Antes disso, eu fiquei sabendo com uma amiga do curso. Fiz o curso do Wolf também, ou um dos cursos que eu fiz foi o do Wolf. Cheguei aqui também, queria ter um pouco mais de contato com a interpretação para a televisão, que é diferente da interpretação no teatro. E em cinema, são linguagens diferentes da mesma profissão, mas tem as suas particularidades. E eu queria ter esse contato com essa interpretação na televisão também. E foi ótimo a escola, não quero nem fazer babá-ovo de ninguém, não é esse o propósito. Mas assim que eu cheguei aqui, a escola estava começando também, tinha metade do que tem aqui agora. Nem gostando disso. Só tomar um café. Não tinha metade do Wolf. Aí não tinha nada, era bem menor a escola, mas já tinha uma estrutura que não tinha nos cursos, workshops que a gente via para ir. Então, era a melhor escola, já, naquela época. E eu fui fazer o curso e assim que eu cheguei, eu achei ótimo. Quando o Wolf apresentou a escola e conversou, ele falou assim, olha, se vocês estão achando que vocês vão entrar aqui para ir para Globo, você, assim, tira o seu cavadinho da chuva, porque não é exatamente o caminho. Então, assim, aqui é uma escola, funciona como uma escola mesmo. Eu, sim, sou o Wolf Maia e, enfim, trabalho na Rede Globo, mas não estou... O meu propósito não é daqui levar ninguém para Globo, não é um caça-níquel nesse sentido. Já foi bem franco o que eu achei, incrível, eu adivinei mais ainda e, enfim, cursei, fiz a oficina aqui também.